Estou, senhoras e senhores. Então, para a gente continuar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha só, tira a mão de mim, pai. Tira a mão de você de mim na mão. Se você jogar essa imagem na rede, tira a mão de você de mim. Vai ficar ouvindo pra você. Vai ficar ouvindo pra você. Não, os caras acham... Sabe o que esse cara falou pra mim? Certo, pessoal. Vou te f***. Isso é muito bacana. Que situação, velho. Que situação, velho. Que situação, velho. Fábio Sussão. Fábio Sussão. Fábio Sussão. Cara bebaço, velho. Ele é batendo no carro lá atrás. Ele tava com o problema. Você é uma pavada de merda. Vai se promover mesmo isso. Você não tem que ser um toque em mim. Ser um toque em mim. Ser um toque em mim. Nossa senhora. É uma pavada de merda. Não vai ficar ouvindo. Fábio Sussão. Ele é um toque em mim. Ele é um toque em mim. O que é o nosso iso. Ele é um toque em mim. Ele é um toque em mim. Vai ficar lá no santo. Esse é um toque em mim. Obrigado.